em nossa região e agora Alexandre Itadeu está chegando com mais um recado importante. Olha, o fim de ano chegou e com ele aquela pergunta, o que preparar para as ceias? Para não ter erro é melhor servir os pratos que todo mundo ama, não é verdade? Lá em casa, por exemplo, não pode faltar pernil, lombo temperado ou tender da pif-paf. A criançada geralmente pede pratos mais simples, mas com a pif-paf não tem problema. Eles têm batata palito, frango temperado, lasanha, pizza, tudo que a criançada gosta. Agora, se você precisar de um petisco, a pif-paf tem pão de queijo, linguiça, costelinha. O que não falta é opção para a sua ceia, tá? Vou te falar uma coisa, se tiver lombo, costelinha ou pernil da pif-paf, todo mundo vai ficar feliz, tá? Porque além de gostosos, são fáceis de fazer. Então você já sabe, para as suas ceias, olha, a receita é simples, produtos pif-paf. Há 50 anos, ceias do jeitinho que você ama. Deu até água na boca, viu, Tadeu, essa dica aí, 1h22, olha.